Olá, seja bem-vindo ao painel RPC. O consumo exagerado de produtos industrializados pode trazer surpresas desagradáveis para a nossa saúde. No programa de hoje vamos mostrar a quantidade de açúcar que há nos alimentos que consumimos diariamente. Aqui no estúdio estão com a gente a nutricionista Andressa Volpe e a Edneia Oliveira, que emagreceu 43 quilos fazendo exercícios e mudando a alimentação. Bom dia! Bom dia! Muito obrigada por ter vocês hoje aqui no painel. Vamos começar mostrando a quantidade de açúcar que ingerimos, às vezes sem ter noção, em alimentos prontos para o consumo. Você normalmente oferece açúcar para os seus filhos? E você teria coragem de dar essa quantidade de açúcar todos os meses para ele? Isso, se você considerar que você está oferecendo o que, Helena? Mostra para a gente, por favor. Um achocolatado por dia. É o suficiente para no final do mês ter todo esse consumo de açúcar. Já encheu o prato, não consigo colocar mais. É, não vai colocar mais porque realmente aí tem praticamente 900 gramas de açúcar. E será que tem uma opção mais saudável para essa substituição? Toda mãe tem essa dúvida, né? Então aqui vamos comparar dois produtos que são tradicionalmente adicionados àquele leite da criança. A gente for comparar os dois aqui, esse daqui eu levaria. Por quê? Porque a gente tem bem menos carboidrato, absurdamente menos sódio e uma quantidade excelente de fibras. Então, assim, aqui se eu estou fazendo uma seleção e fibra é uma coisa importante para o intestino do meu filho funcionar bem e eu sei que ele não vai comer tantas verduras agora no frio, então por que eu não posso levar um alimento com mais fibra? Essa fibra melhora o funcionamento intestinal e ela também reduz a absorção dos carboidratos no intestino. Então isso é uma coisa bem importante. Andressa, às vezes as substituições não são fáceis porque no dia a dia, quanto mais rápido de se fazer, com a rotina melhor, né? Agora essa quantidade de açúcar que nós consumimos sem perceber, ela pode trazer que consequências? Tanto para a nossa saúde como das crianças, esse hábito? Especialmente para as crianças, pensando nas crianças, a gente tem que pensar que elas estão em uma fase de começar a criar o hábito alimentar delas. Então se a gente oferece alimentos ricos em açúcar nessa fase da vida, a gente está induzindo a ser um adulto que consuma muito açúcar e com isso venha a ter um excesso de peso ou alguma doença como diabetes que é relacionada ao consumo do carboidrato, né? Edneia, você perdeu 43 quilos. Por que você decidiu emagrecer? O que foi assim que realmente te tocou mais? Eles falaram, agora eu vou perder isso aqui. Bom, é horrível você chegar numa loja, gostar de uma roupa e aquela roupa não entrar em você. Aí saúde, joelho, falta de ar, tudo assim que eu não estava acostumada porque eu não era gordinha, eu engordei na gravidez, mantive, engordei depois. Meu filho nasceu e eu continuei com esse peso por dois anos. Você engordou quantos quilos na sua gestação? Na gestação eu engordei 40. Engordou 40? 40 quilos. E mantive após o nascimento dele. Então esses quilos eu não perdi, né? Após o nascimento, eu mantive esse peso. E por que você acha que você ganhou tanto peso na gestação? Olha, eu comi uma barra de chocolate todo dia. Você teve uma gestação, você foi uma gestante ansiosa? Foi, bastante. Além de, claro, né? De mudar mesmo a alimentação, né? E sedentária. Pior. Ansiosa e sedentária. Hoje você está com 27 anos. Ao longo de quanto tempo que você perdeu esses 43 quilos? Nos dois primeiros anos que eu decidi emagrecer. No primeiro ano eu perdi 26 quilos. E após eu fui emagrecendo, emagrecendo. E ainda tenho uma meta aí até o final do ano de perder 10 quilos. E vou... Você, a fita métrica hoje te incomoda? Não, não me assusta não tanto quanto antes. Você lembra quanto... Levante aqui pra gente mostrar. Você lembra quanto você tinha de cintura quando você estava 40 quilos a mais? 43 quilos a mais? 110, 110. Então, levante aqui o casaco pra gente e vamos mostrar aqui. Hoje, Andressa, você está com... Dá pra ver ali. 84 centímetros de cintura. Você falou que você chegou a ter 110 centímetros de cintura. Isso aqui é mais, ó. Isso aqui é mais. Eu vou mostrar aqui na fita métrica. Dos 84 aos 110, foi isso aqui, ó, que você perdeu. Vem aqui pro ladinho, Andressa. Isso aqui, ó. Você tinha a mais antes de perder esse peso. A tua relação com açúcar era como? Uma barra de chocolate por dia e hoje? Uma barra de chocolate por dia. E eu gosto muito de doce. Continua gostando de doce? Continuo, mas hoje eu sei comer moderadamente. Come o doce todo dia? Não todo dia. Eu tiro aquele dia do lixo. O famoso dia do lixo, mas não como exageradamente. Daí tem um dia, o quê? Na semana que você libera alimentação. Isso. Um dia na semana eu como uma sobremesa, mas nada... Nada é aquela coisa de matar a fome com doce, que era o que eu fazia antes. E como que se muda esse hábito? Quando a pessoa tem o paladar que gosta mais de doce, Andressa, como melhorar isso? Porque não deve ter sido fácil, né, Edneia? Não, nem um pouco. A gente vê isso principalmente nas mulheres. É muito comum, assim, as mulheres sentem essa necessidade de comer doce, isso é bem comportamental. E a gente tem que trabalhar com algumas substituições, né? Quando a pessoa entra num processo de perda de peso, ela tem que ter a consciência, né, de que ela não vai poder comer uma barra de chocolate por dia. É um esforço. É um esforço. E às vezes ela olhar, de repente, para um pudim, diet ou alguma sobremesa adaptada e falar, esse vai ser o meu doce e ter a força de vontade e disposição de encarar aquilo. Olha, no preparo dos alimentos, além do açúcar, o sal é visto como um grande vilão na alimentação. A nutróloga Débora Fuetner fez um alerta para um outro aditivo alimentar, que é um aromatizante muito comum em temperos prontos, tão perigoso quanto o excesso de sal. Os produtos que são usados para sabor dos alimentos, o que é muito comum é o glutamato. E por que ele é tão... ele é bem conhecido, né? Fala-se muito sobre ele. Alguns estudos mostram que o glutamato pode trazer deficiência de concentração, de estudo de aprendizado, até Alzheimer no futuro. Então, meu conselho seria, não usaremos glutamato. Isso é possível? A gente pode temperar em casa com salsinha, cebolinha, esses temperos, né? São temperos que também dão sabor e hoje a indústria também se preocupa com isso e traz alguns ingredientes que não tem sódio, não tem glutamato na composição. Então, isso é possível também dentro dos industrializados, a gente ter um pouquinho de paciência e procurar esse alimento que não vai ter esse aditivo que pode fazer mal para a minha saúde. Andressa, o sal, ele é um tempero que o brasileiro gosta muito, consome o dobro do que deveria anualmente, né? Por que esse amor tão grande pelo sal? E por que nós não conseguimos, muitas vezes, tirar o sal da alimentação e substituir por outra coisa? É, justamente por causa do sabor que ele traz, né? A gente tem esse hábito, é bem cultural do Brasil ter o sal à mesa, né? Adicionar mais sal do que deve às preparações, né? Se a partir de agora eu quero diminuir o sal da minha alimentação, como eu começo fazendo isso? Olha, a primeira coisa é não adicionar o sal no preparo dos alimentos, né? A primeira orientação que a gente dá, assim... Para muita gente vai ficar sem gosto. É, fica sem gosto, mas depois, a hora que o seu prato está pronto, você pode adicionar ali um pouquinho de sal, né? A gente orienta entre um grama, que é bem o que dá aquele pacotinho de sal, né? Em cima do alimento já preparado, porque daí você diminui muito a quantidade que você consome. Tem mais painel RPC depois do intervalo. Você faz ideia da quantidade de açúcar que consome no mês tomando uma latinha de refrigerante por dia? Saiba logo depois do intervalo aqui no painel RPC. Saiba logo depois do intervalo aqui no painel RPC.